Joga na pegada o DFC Não quero amor de duas horas É um amor pra vida inteira Eu vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo seu amor Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Chama meu menino diferente Não quero amor de duas horas É um amor pra vida inteira Eu vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo seu amor Eu vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Você vai ser minha rapariga oficial Meu pedaço de pecado de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é a mais bonita E o pedaço de felicidade Vem matar logo o desejo E quando eu te vejo acabar com a saudade Vem matar logo o desejo E quando eu te vejo acabar com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez gostoso Quero sempre seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez gostoso Quero sempre seu corpo no meu Meu pedaço de pecado de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é a mais bonita E o pedaço de felicidade Vem matar logo o desejo E quando eu te vejo acabar com a saudade Vem matar logo o desejo E quando eu te vejo acabar com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez gostoso Quero sempre seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez gostoso Quero sempre seu corpo no meu Vem! São classes E de salsias E de feri Vem! Vem! E de feri E hoje tem forró, se o buraco é desmantelo O balde já tá lotado de cerveja, o isque gelo A mesa aqui já tá lotada, rodeada de mulher E fora amanhecer o dia que eu paro no gabaré E hoje tem forró, se o buraco é desmantelo O balde já tá lotado de cerveja, o isque gelo A mesa aqui já tá lotada, rodeada de mulher E fora amanhecer o dia que eu paro no gabaré E elas vêm jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Elas vêm jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Elas vêm jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Elas vêm jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua E já comigo meu parceiro Fernando cantou Isso é Donny Boy, chão de pisarinha Olha o sucesso, olha a pegada, olha o swing E hoje tem forró, segura que é desmantelo Já peguei o balde, enchei com risco e cerveja E gelo a mesa aqui já tá lotada, rodeada de mulher Pode amanhecer o dia que eu paro no gabaré Hoje tem forró, segura que é desmantelo Já peguei o balde, enchei com risco e cerveja E gelo a mesa aqui já tá lotada, rodeada de mulher Pode amanhecer o dia que eu paro no gabaré Elas vêm jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Elas vêm jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Elas vêm jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Olha o sucesso, e é pra balançar! Vem Agora eu passei, João Victor do Grau, tamo junto, hein Quem lembra que já tá em produções, basta em produções É o TX Chama o Mateusinho e vem Impressionado nessa mina, sua boca está me insinuando Contempo a projeção divina, me ilucina, me amando E faz sentir calafrio com as estações Transcede a brisa do vento em suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer quem combateu, a gente ficou Moro na favela ou na zona sul, aí que favela lá se apaixonou A peça também tá com falta em mim, só que eu vou levar em quatro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ah normal, sou de beijar, não fumo mal E sempre sonhei que um dia eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ah normal, sou de beijar, não fumo mal E sempre sonhei que um dia eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai realizar O parceiro Diogo Percusa Tamo junto, hein? O parceiro Ramon Boutreo, Ribeiro, tamo junto É diferente Vem com o FC, vem Tô impressionado nessa menina Só vou gostar me insinuando Tem tempo a projeção divina Me ilucina, me amando E faz sentir calafrio com as estações Olha a transsede, a brisa do vento E suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer Que o que bateu a gente ficou Moro na favela, sou da sua ex-favela Só me apaixonou, a pessoa fundamental que falta em mim Só que eu vou levar em quatro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ah normal, sou de beijar, não fumo mal E sempre sonhei que um dia eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ah normal, sou de beijar, não fumo mal E sempre sonhei que um dia eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Vem O parceiro DJ Hildon Marley, tamo junto, hein Chama, mata assim, vem Vem, verem Frango assado tudo já, tamo junto Pizzaria Express Chama Essa é nossa, hein Nome de J. Eventos Vem se apaixonar Vem PH Estúdio gravando tudo ao vivo Eu sei que nessa vida a gente sofre O amor bate na porta e já vai embora Eu sei você se machucou Ele jamais te motivou e jogou fora Agora você tá aí, tá machucado O coração se partiu em pedaço Só te peço que nunca desiste Amor da minha vida, eu te quero aqui do meu lado Só tenta me amar, não vou te enganar Eu sei que no amor você não acredita Mas vou te escutar, pode me falar Só quero você pra toda minha vida Olha só tenta me amar, não vou te enganar Sei que no amor você não acredita Mas vou te escutar, pode me falar Só quero você pra toda minha vida Vem com o menininho apaixonado Eu sei que nessa vida a gente sofre O amor bate na porta e já vai embora Eu sei você se machucou Ele jamais te motivou e jogou fora Agora você tá aí, tá machucado O coração se partiu em pedaço Só te peço que nunca desiste Amor da minha vida, eu te quero aqui do meu lado Olha só tenta me amar, não vou te enganar Eu sei que no amor você não acredita Mas vou te escutar, pode me falar Só quero você pra toda minha vida Só tenta me amar, não vou te enganar Eu sei que no amor você não acredita Mas vou te escutar, pode me falar Eu só quero você pra toda minha vida Quem se apaixonar Vem Pra ser de gostar e ser desse Perde som de brações É diferente Chama E vem falar de amor Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, perdi uma bebida Porque afinal que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Vem Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, perdi uma bebida Porque afinal que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Chama Joga na pegada Já é possível Matoio do parede ao pai e filho Matoio do parede ao pai e filho E hoje tem forró, segura que é desmantelo O balde já tá lotado de cervejo, isquigela A mesa aqui já tá lotada, rodeada de mulher E fora amanhecer o dia que eu falo no gabaré E hoje tem forró, segura que é desmantelo O balde já tá lotado de cervejo, isquigela A mesa aqui já tá lotada, rodeada de mulher E fora amanhecer o dia que eu falo no gabaré E elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Ela vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua E hoje tem forró, segura que é desmantelo Já peguei o balde já tá lotado de cervejo, isquigela A mesa aqui já tá lotada, rodeada de mulher E fora amanhecer o dia que eu falo no gabaré E hoje tem forró, segura que é desmantelo Já peguei o balde, isquigela, isquigela A mesa aqui já tá lotada, rodeada de mulher E fora amanhecer o dia que eu falo no gabaré Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Olha o que teste, hein? E é pra balançar, vem! Agora eu passei, vamos ouvir que tudo grau, tamo junto, hein? Quem lembra, já tá em produções, basta em produções É o TX Chama o Mateusinho das 10 Clás É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver de fazer Pra te ter de volta, pra amar você Amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver de fazer Pra te ter de volta, pra amar você Amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Marcos do Paredão do Crato, tamo junto, é diferente Olha que vem falar de amor, e para um pouco pra pensar, aonde que tu quer chegar Porque não tá dando pra mim, pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo, sem te satisfazer E nem o mínimo tô recebendo, e cadê o amor? Se não vai me dar, arruma outro, arruma outro E cadê o amor? Se não vai me dar, arruma outro, se não vai me dar, arruma outro Vem, vem se apaixonar, vem com ele E para um pouco pra pensar, aonde que tu quer chegar Porque não tá dando pra mim, pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo, sem te satisfazer E nem o mínimo tô recebendo E cadê o amor? Se não vai me dar, arruma outro Se não vai me dar, arruma outro E cadê o amor? Se não vai me dar, arruma outro Vem falar de amor, vem, vem com FC Se não vai me dar, arruma outro Se não vai me dar, arruma outro Joga na pegada do FC Eu sei que ele te machucou Sei que ele te enganou E que carota, arre, facilão Esse feliz não te merece, não E por isso eu cheguei E tô querendo ficar de inveja Já fui enganado, tem ganho Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixe ser o teu amor Deixe ser o teu amor Deixe ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixe ser o teu amor 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 Eu não sou esse palhaço que só te enganou Eu sei que ele te machucou Sei que ele te enganou E que carota, mas se não Esse feliz não te merece não E por isso eu cheguei Tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Vem, o parceiro Charles Porque nós portamos junto, hein Aquele abraço Infeliz Chama Vem, vá lá de novo, vem Vem, vá lá de novo A retaída vai existir Você me liga e eu começo a te ouvir Se explica, tenta me convencer Que a nossa briga eu tenho que esquecer Pede outra chance Pede outra chance Pra o nosso amor Eu não aguento E de novo eu te dou Vou te falar Só essa vez Não joga fora Todo amor que eu te dei Vou te falar Só essa vez Não joga fora Todo amor que eu te dei Aqui tem sentimento Vem com FC, vem Mas é o meu primeiro de teclas Esse é moral Vem, vem A recaída vai existir Você me liga e eu começo a te ouvir Se explica, tenta me convencer Que a nossa briga eu tenho que esquecer Pede outra chance Pra o nosso amor Eu não aguento E de novo eu te dou Vou te falar Só essa vez Não joga fora Todo amor que eu te dei Vou te falar Só essa vez Não joga fora Todo amor que eu te dei Joga sentimento Matosinho, vai Sem classe desse Você não pega e só de graça Que vem com FC Que tava bom demais Pra ser verdade Mas pra ser verdade Eu te esperando Nem ligando Pra sua felicidade Mas Foi só te ver na rua Mão dadas com alguém Guardei um desespero Tu me fez Tu me fez de refém Procurei outras bocas Pra mim Desafoga Até gostei de alguém Mas não deixei de te amar Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Chama uma adesiva Apaixonando os corações Olha que tava bom demais Pra ser verdade Eu te esperando Nem ligando Pra sua felicidade Mas Foi só te ver na rua Mão dadas com alguém Bateu o desespero E tu me fez de refém Procurei outras bocas Pra mim Desafoga Até gostei de alguém Mas não deixei de te amar Amar Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Vem falar de amor Vem falar de amor Ela encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois fumar Caraca Eu com aquele lança na mão Eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Ela encostou no bailão Espirro lança e cachorrada vai rolar Espirro lança e quem tá a fim de transar Espirro lança e quem tá a fim de transar Chama o Mateusinho das teclas Diferente Chama Boa lá Ape digitais Tamo junto Vem VH estúdio Diferente Esse é o rato Senhor E ela encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois fumar Caraca Eu com aquele lança na mão Eu avistei a vítima que vou machucar Ela encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois fumar Caraca Eu com aquele lança na mão Eu avistei a vítima que vou machucar Espirro lança e cachorrada vai rolar Espirro lança e quem tá a fim de transar Espirro lança e quem tá a fim de transar Vem Vem Chama Galeguinho free train train tamo junto hein É diferente Droga Pra cima Vem Vem se apaixonar Não deu pra disfarçar Já veio pra ver no brilho dos seus olhos Quando me viu chegar Com outra pessoa segurada na minha mão Tirou aquele copo com uma bebida quente Mas se arrependeu de ter acabado com a gente Lembra daquela noite que você me fez passar Da doce que eu bevi agora você vai tomar Você não me esqueceu Seu coração ainda é meu Eu, eu, você não me esqueceu Eu, eu, seu coração ainda é meu Eu, eu É diferente! Sucesso, Victor Meira! Não deu pra disfarçar Já deu pra ver no brilho dos seus olhos Quando me viu chegar Com outra pessoa segurada na minha mão Tirou aquele copo com a bebida quente Aí se arrependeu de ter acabado com a gente Lembrava aquela noite que você me fez passar Da dose que eu bebi agora você vai tomar Eu disse, ah Você não me esqueceu Eu, eu Seu coração ainda é meu Eu, eu Você não me esqueceu Eu, eu Seu coração ainda é meu Eu, eu Você não me esqueceu Chama Marcosinho e vem O parceiro nem vai, vai tão junto Marcos do Paredão É diferente! É diferente! Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paqueira vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado bem animado Tchau! 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 Tchau.